Os tecidos moles superficiais podem ser produto de citologia por aspiração apenas em caso de inchaço suspeito de patologia oncológica, benigna ou maligna que for. É imperativo estar certo que a massa visível não esteja pulsando, porque ela pode ser um vaso sanguíneo profundo e emergindo. Neste caso, a pulsão é contraindicada. São preciso 1. Uma seringa descartável de 20 ml 2. Uma agulha de 21 gout 3. Três lâminas novas 4. Um frasco de plástico para o transporte 5. Álcool a 96% como fixador líquido ou em spray 6. A pistola para levar a seringa que permite ao operador executar a manovra de aspiração sozinho. 6. A pistola é armada e desarmada da seringa assim. 7. Caso a pistola não estiver disponível, será necessário preparar um equipamento utilizando também um tubo de plástico para uma injeção endovinosa de soro. 7. Caso a pistola não estiver disponível, será necessário preparar um equipamento utilizando também um equipamento utilizando também um equipamento utilizando também um equipamento utilizado. Não há necessidade de anestesia local. Após a desinfecção da pele em cima da lesão, com a mão dominante, se pega uma seringa armada com a agulha. Pela outra mão, se encaixa a lesão entre o segundo e o terceiro dedo, para mantê-la parada durante a manobra toda. A agulha é empurrada dentro da lesão com um ângulo de aproximadamente 60 a 75 graus à superfície do plano da pele. Obtendo-se certeza da localização, dentro e no centro da lesão, é iniciada uma aspiração puxando o pistão da seringa. A seguir, mantendo-se a aspiração, se mexe a agulha em ida e volta, mudando cada vez a inclinação dela. No mesmo tempo, a mão rodeia uma ou duas vezes. Durante a punção, a ponta da agulha não deve sair da lesão. Depois de três ou quatro vezes, o movimento é parado e a aspiração relaxada. Se na seringa aparecer muito sangue, que atrapalha a interpretação citológica, melhor que se descarte a amostra e repita-se a aspiração. Para a aspiração, caso não for disponível uma pistola, é preciso um segundo operador. Um operador mexe a agulha dentro da lesão. O outro aspira o ar na seringa e relaxa a aspiração. A agulha é temporariamente desconectada da seringa. Primeiramente, deixa-se cair o conteúdo da parte de trás da agulha em cima da lâmina. A seguir, cinco ou dez milímetros de ar são aspirados dentro da seringa. Deve-se empurrar o pistão, derramando-se o restante do conteúdo da seringa em cima da lâmina. Para concluir, mais cinco ou dez milímetros de ar são aspirados na seringa. A agulha reposicionada. E o conteúdo que tiver ficado na agulha é borrifado em cima da lâmina. Se ainda houver mais conteúdo na seringa, a ação é repetida uma segunda vez com a outra lâmina limpa. Caso a amostra for apenas uma, mas em grande quantidade, ela pode ser duplicada deste jeito. Para realizar-se a análise do esfregaço, há duas manobras. 1. Caso houverem duas lâminas e o conteúdo bem líquido, o esfregaço é feito por aposição das lâminas. 2. Caso seja sólido, o esfregaço é executado deste jeito por uma lâmina limpa a mais. Todo o equipamento para fixação tem que estar preparado e disponível na mesa, porque a fixação é um procedimento que não tem que ser demorado. Assim, pegue seu fixador spray, borrifa-se em cima das lâminas por 3 a 4 segundos a uma distância de um mínimo de 25 centímetros. Aguarda-se 10 minutos para o fixador secar e, a seguir, a amostra estará pronta para o despacho. Caso não houver fixador spray, mas apenas fixador líquido, ele tem que estar dentro de um frasco devidamente fechado, com boa avidação, para prevenir a evaporação do álcool. A lâmina é mergulhada por pelo menos 10 minutos. A seguir, ela é retirada, secada na parte de baixo e deixada secar ao ar por mais 5 minutos. Uma vez fixada, a amostra é acondicionada em um frasco seco, fechado e lacrado. Por fora do frasco, deve-se escrever o nome do paciente, data do teste, tipo de amostra, localização correta da lesão e o diâmetro da lesão. Por exemplo, Mônica Magalhães, 18 de janeiro de 2015, citologia por aspiração, tecido mole da face esquerda, diâmetro 5 centímetros. A seguir, o frasco é colocado num pacote. Em cima, escrever bem o destino do pacote é recomendar escrever no mesmo, cuidado, frágil. No laudo, por além da classificação do C, na citologia por aspiração do tecidos moles, é mencionada também a morfologia das células, classificadas como redondas, fusiformes e pleiomórficas. Mônica Magalhães, 18 de janeiro de 2015, citologia por aspiração, tecido mole da face esquerda, diâmetro 5 centímetros. Mônica Magalhães, 18 de janeiro de 2015, citologia por aspiração, tecido mole da face esquerda, diâmetro 5 centímetros.